Olá, eu sou Carla Vattier e começa agora o programa Por Dentro do Governo, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a NBR. Vamos conversar com emissoras de rádio de todo o país. E no programa de hoje vamos falar sobre a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica, o papel dos municípios no trânsito, a padronização do semáforo sonoro, entre outros assuntos. Nosso convidado é Elmer Vicenzi, diretor do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito. Seja bem-vindo ao Por Dentro do Governo. Bom dia. Bom dia, Carla, a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui nesta manhã de segunda-feira e bater um papo sobre o trânsito e todas essas questões afetas e que interessam muito aos brasileiros. É isso aí. Bem, você que nos acompanha também pode participar. Envie sua pergunta, sua dúvida. Anote aí, facebook.com.br palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. Elmer Vicenzi, a gente já tem a nossa primeira rádio na linha. Vamos até São Paulo, vamos conversar com Cid Barbosa da Rádio Capital AM. Olá, Cid, bom dia pra você. Qual é a sua pergunta? Muito bom dia. Bom dia, Elmer Vicenzi. Quero falar sobre a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica. Afinal de contas, existe uma segurança total na implantação desse novo documento de forma digital? Bom, Cid, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí de São Paulo. E vamos falar um pouco aí da Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica. E primeiro dizer quem tá por trás dela. Tá o Serpro. O Serpro é a empresa federal de processamento de dados e que cuida do nosso imposto de renda. Entre todas, existem muitos serviços que o Serpro cuida, mas um dos principais aí que é mais conhecido com os brasileiros é o imposto de renda. E a gente sabe da segurança, da velocidade que é entregue, do tamanho que é nos últimos dias entregar o imposto de renda. Então a Carteira Nacional de Habilitação conta com essa infraestrutura do governo federal. Um diferencial da tecnologia é o código de acesso rápido, é o QR Code, que ele tá incorporado na Carteira Nacional de Habilitação. E esse QR Code, ele é gerado com o algoritmo próprio do governo. Não é qualquer um que vai poder garantir, que vai poder gerar uma Carteira Nacional de Habilitação, vai poder falsificar. Ele vai agora ter que ter um algoritmo proprietário do governo. E esse algoritmo ele é lido como? Através de um aplicativo. O aplicativo se chama Lince, ele já tá disponível nas lojas iOS, Google, pra poder ser baixado. Uma vez que o QR Code já tá sendo impresso desde o começo do ano, também nas Carteiras Físicas. A gente sabe que a Carteira Física de Habilitação, ela conta com diversos elementos de segurança. Só que se a gente for parar pra pensar, pouca gente os conhece, pouca gente manipula a Carteira. Às vezes é um elemento de segurança que é visível somente com a luz ultravioleta. Então o QR Code, ele vem facilitar pra todos os brasileiros conferir que aquele documento é realmente verdadeiro. Então a gente coloca aí um alerta aí pra toda a população. Não importa se é agente de fiscalização, se é o... Às vezes o porteiro de algum prédio empresarial. Todos podem conferir a validade de uma CNH física ou eletrônica através do QR Code, através do aplicativo Lince, que já tá nas lojas de aplicativos. Cid Barbosa, você tem mais uma pergunta? Mais uma. Recentemente aqui em São Paulo foi feito um levantamento que mostrou que 5%, 5% dos veículos da frota aqui da cidade, respondem por 60% das multas. O secretário municipal de mobilidade e transporte, o senhor Aveleda, me disse o seguinte, e esses 5% referem-se na maioria às pessoas que têm veículo empresarial. E que esses motoristas acabam não ficando sujeitos à pontuação. O Denatran tem ciência da gravidade desse problema? E existe algum estudo no sentido de acabar com esse privilégio? Bom, Cid, não só temos ciência, como tivemos a oportunidade de conversar na última sexta-feira com a Aveleda, aqui em Brasília, sobre essa questão. É bom lembrar que a pessoa jurídica que não indica o seu condutor, ela, pelo Código de Trânsito, já recebe pesadas multas. Contudo, já houve uma alteração na legislação em que todos os veículos vão ter que ter, na sua indicação, o seu principal condutor. Não só aqueles de propriedade de pessoa física, mas também de pessoa jurídica, justamente para a gente eliminar esse problema. O Denatran já está trabalhando na modificação do seu sistema, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, para receber essa indicação do principal condutor das pessoas jurídicas e, com isso, responsabilizar diretamente esses proprietários. Tá certo, agradeço a participação do Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo. Agora vamos até o Paraná, Foz do Iguaçu, vamos conversar com a Cida Costa, da Rádio Cultura AM. Olá, Cida, bom dia, qual é a sua pergunta? Bom dia, bom dia a todos. A minha pergunta, eu vou focar exatamente na responsabilidade dos municípios no trânsito. Por quê? Porque nós estamos em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, fronteira com dois países, o Paraguai, onde nós temos Cidade Leste, e a Argentina, Porto Iguaçu, que praticamente são unidas a poucos metros, ou posso até dizer, no caso Cidade Leste, uma ponte separa, também Porto Iguaçu, uma ponte separa. Eu pergunto ao senhor, a importância dos prefeitos, no caso de Foz do Iguaçu, que tem um trânsito bastante complicado, que não só recebe motoristas desses dois países, mas também do Chile, do Uruguai, de vários outros países. Nós temos o segundo maior porto seco do Brasil. O que que o prefeito, os prefeitos, a responsabilidade a respeito disso no trânsito, para melhorar cada vez mais? A gente percebe que sai prefeito, ainda prefeito, alguns meses são adotados, mas ainda temos um trânsito bastante complicado. Essa é a minha pergunta para o senhor. Bom, Cida, bom dia. E a sua pergunta é importantíssima. É a questão da responsabilidade dos municípios quanto à gestão do trânsito. O Código de Trânsito define uma série de competências para o município e essas prerrogativas só podem ser exercidas se os municípios adentrarem efetivamente no Sistema Nacional de Trânsito. No Brasil, dentro de 5.570 municípios, apenas 27% são efetivamente integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. A gente tem uma velha máxima aí do governador paulista Franco Montoro, em que diz que o cidadão, ele não mora na União, ele não mora no Estado, ele mora no município, onde que realmente acontecem os problemas, ele vive, e que tudo que é administrado em menor escala, ele vai ser melhor administrado. E a porta de entrada do município para o mundo do trânsito, para o Sistema Nacional de Trânsito, é o Conselho Estadual de Trânsito. O Conselho Estadual de Trânsito, ele precisa ser melhor robustecido, precisa ser fortalecido. E o Conselho Nacional de Trânsito, ele veio com uma proposta diferenciada para dar uma maior musculatura ao Conselho Estadual de Trânsito e, com isso, apoiar todos os municípios. A resolução, a gente trouxe aí a resolução 688, e que ela vai entrar em vigor a partir de março de 2018, ela aumenta as diretrizes de recursos humanos, recursos financeiros para o Conselho Estadual de Trânsito. E para ele poder auxiliar, estar junto com os municípios, enfrentar esses problemas, não só de uma engenharia de tráfego, mas também de educação e fiscalização. O município tem que enxergar que não é um ônus ele cuidar do trânsito. Pelo contrário, ele vai trazer um benefício para a população muito mais perto e cabe ele criar essas parcerias junto com a população de transparência na gestão do trânsito. E está aberto, está aberto a toda a população para receber as solicitações, as sugestões, receber as críticas. E só assim a gente vai caminhar para um trânsito mais fluido, mais transparente, não só na engenharia de tráfego, mas também na própria gestão em si. Cida Costa, você tem mais alguma pergunta? Para salientar também que FOS também tem uma escola de trânsito para as crianças de pré-escola. Esse tipo de incentivo nos municípios ajuda também a formar um bom motorista, um bom cidadão? Cida, com certeza. A educação trabalha com algumas vertentes, que não é só a questão da habilidade, do conhecimento do condutor, o conhecimento do cidadão, mas também a atitude. A atitude é importantíssima, não só quanto a respeito às leis, mas respeito ao próximo. Para o município ser integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, ele precisa ter um setor específico de educação. Só fiscalização não resolve. A educação é importante para a gente sedimentar e ter uma base forte do cidadão no trânsito. Obrigada, Cida Costa, da Rádio Cultura AM, de Foz do Iguaçu, no Paraná, pela sua participação. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o diretor do Denatran, Elmer Vicenzi. O programa também está sendo transmitido pela página do Ministério das Cidades no Facebook. Ao final da transmissão, o áudio estará disponível no site da Rede Nacional de Rádio. E agora a gente vai até o Ceará, vamos até Fortaleza, vamos conversar com Aurélio Menezes, da Rádio Verdes Mares. Olá, Aurélio, bom dia. Qual é a sua pergunta? Bom dia. Eu tenho aqui uma pergunta para o diretor do Denatran. Nós sabemos que na última década, aqui no Ceará, houve um investimento maciço em novos equipamentos, principalmente na cidade de Fortaleza, um investimento maciço em novos equipamentos, que em trânsito iriam reduzir os casos de acidentes e mortes no trânsito. Qual a avaliação que você tem em termos nacionais para essa questão? O investimento que é feito realmente nesses equipamentos tem dado bons resultados? Bom, Aurélio, muito bom dia. A questão de investimento no trânsito é essencial. Ela é o investimento não só em equipamento, equipamento de engenharia de tráfego, equipamento em sinalização, que é isso que vai orientar todo o motorista, pedestre, ciclista no trânsito. Por trás do trânsito existe todo um maquinário, uma infraestrutura para garantir um sistema adequado para o cidadão. Então tem a máquina que vai pintar corretamente as faixas, tem a questão da manutenção do semáforo. E isso é essencial. Às vezes o cidadão não enxerga todo o maquinário que está por trás, o gasto que é feito com isso. E isso realmente tem trazido um ganho. A gente percebe nas pesquisas do Ministério da Saúde uma redução acentuada nas mortes de trânsito. Só que o essencial realmente é a gente caminhar não só para o investimento em maquinário, mas também o investimento em todas as facetas e todos os prismas da gestão do trânsito. Que é a educação, é a fiscalização, é a engenharia. Às vezes é uma passarela, num ponto crítico, que vai salvar realmente muitas vidas. É importantíssimo. Está investindo no trânsito, é estar investindo no Brasil, é estar investindo no brasileiro, é estar investindo em vidas. Aurélio, você tem mais alguma pergunta para o Eno Henrique Senzi? Só mais uma pergunta. Ele falou sobre essa questão das passarelas. E aqui no Ceará, em Fortaleza, e também nas rodovias federais, há uma cobrança. Ontem mesmo aconteceu uma manifestação aqui na BS116, em que as pessoas pediam a construção de mais uma passarela. Nós sabemos que algumas começaram a ser construídas, mas ainda não foram concluídas. Ele tem alguma informação sobre isso? Em termos de Brasil, o que é que tem sido feito? Aurélio, vamos lá. A responsabilidade de cada via é do seu proprietário, seja ela federal, que aí passa pelo DENIT, se for estadual, pode ser do DETRAN, do Departamento Rodoviário, como os DERs, ou municipal. Realmente, essa interlocução democrática entre o cidadão e a administração, ela é essencial. As pessoas têm que procurar isso. Hoje a gente já vê as diversas formas de participação social, como as redes sociais, os e-mails, e tem que ser buscado isso realmente para garantir, ou haver o apelo e haver onde realmente está a necessidade. Obrigada, participação de Aurélio Menezes, da Rádio Verdes Mares, de Fortaleza, no Ceará. Bem, a gente tem uma manifestação, várias manifestações aqui pelo Facebook, eu vou ler a do Clênio Cardoso, sobre o IPVA. Ele faz a seguinte afirmação, estados e municípios devem usá-los de verdade para a melhoria do tráfego, por exemplo, ruas sinalizadas, enfim. Vamos lá, Clênio. Muito bacana a sua pergunta sobre o IPVA. O IPVA é um imposto estadual e a gente sabe que imposto vai para as secretarias de fazenda e não necessariamente tem uma finalidade específica. O que deve realmente ser voltado para o trânsito é o dinheiro da multa. O dinheiro da multa é carimbado, ele está no Código de Trânsito, no artigo 320. Deve ser voltado para a educação, para a fiscalização, para a engenharia. Esse sim, a população tem que ficar de olho. O Código de Trânsito exige que todo o dinheiro arrecadado deve ser publicado nos sites e bem como a sua destinação. Então está aí um alerta para a população para poder acompanhar e ver onde está sendo empregado o seu dinheiro das multas. Bom, a gente está falando em multa e a partir de agora é possível você parcelar o pagamento das multas, não é isso? Eu queria que você explicasse como é que está funcionando. Bom, cara, esse foi um dos grandes avanços que o Conselho Nacional de Trânsito do Ministério das Cidades trouxe para a população, que é trazer para o pagamento das multas um dos métodos de pagamento mais utilizado pela sociedade, que é o cartão de crédito, cartão de débito. Através do cartão de crédito e débito, a população vai poder não só pagar à vista com ele, como também parcelar. Essa novidade cabe a cada órgão fiscalizador, já está disponível, eles têm que contratar os adquirentes com as diversas bandeiras e a partir que os órgãos de fiscalização forem avançando nas suas contratações, eles vão colocando à disposição da população e cabe aí mais uma vez a população cobrar para que cada vez mais rápido esse serviço, essa comodidade chegue para o cidadão. E quem faz a opção em receber eletronicamente essa multa também tem desconto na hora de pagar, né? Perfeito. Essa é uma novidade legislativa que veio, que é a questão da opção da notificação eletrônica. O cidadão que optar pela notificação eletrônica e abrir mão do seu recurso, ele pode pagar com 40% de desconto. Esse sistema, ele já está disponível, ele está em iOS, está em Android, é só baixar. Cabe ao Estado, aos órgãos fiscalizadores também fazer essa adesão, então mais uma vez aí a população cobrar essa adesão, mas em muitos lugares do Brasil já está disponível. É só visitar o site do SNE e ver se essa facilidade está disponível, uma vez que 40% de desconto realmente faz uma diferença para todos nós. É isso aí. Bem, estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, que é uma parceria da NBR e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Hoje temos a presença do diretor do Denatran, Elmer Vicenzi. Participe com a gente, envia sua pergunta pelo facebook.com barra palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arroba planalto. Bom, falamos de multa, falamos de parcelamento, né? Como é que vai funcionar essa história do recall para os motoristas, né? Qual é o benefício dessa medida? Vamos lá. É importante a gente falar de recall porque toda hora a gente se depara com um anúncio na TV, aqueles muito rápidos, em que avisam que determinada montadora, determinado veículo de chassi, número tal a tal, apresenta um defeito. O recall é um chamamento do fabricante em razão de um defeito que constatou no seu produto e que esse defeito pode causar danos graves e até a morte. Então, o Departamento Nacional de Trânsito, em parceria com as montadoras, para dar uma maior eficiência nos recalls, vai colocar à disposição a sua base de dados para poder localizar esses proprietários. Existe um boletim do Ministério da Justiça, o boletim de recall, que está disponível na internet, é da Secretaria Nacional do Consumidor. É só pesquisar, o boletim de recall tem diversos anos, 2016 já está disponível, em que a gente vê o quanto baixo é o atendimento do recall. E isso está colocando em risco a vida das próprias pessoas e dos demais. A gente vê em casos, por exemplo, de veículos, em que acidentes podem chegar... O não atendimento do defeito pode causar uma lesão em 85% dos recalls. Motocicleta pode causar, inclusive, queda. 60% dos recalls é para evitar a queda. A gente pega um dos casos mais emblemáticos de recall que teve, que foi de airbag, teve um atendimento de quase somente 16% dos veículos. Ou seja, mais de 85% de veículos estão andando na rua com seus airbags defeituosos. Às vezes a gente está vendo uma revista, vendo um anúncio publicitário, e a gente não consegue enxergar, a gente vê que é o nosso carro, mas a gente não se atenta, esquece, entra outras coisas na nossa frente. Então, o governo está entrando com uma parceria para fornecer o endereço do seu proprietário. Mas somente para essa finalidade. Não vai poder utilizar para fins comerciais. Cada montadora só vai enxergar somente o endereço do proprietário dos veículos da sua marca. Isso é uma segurança para o consumidor. O governo vai fiscalizar esse convênio, vai garantir que realmente só seja utilizado para fins de recall, e garantir que realmente todos os veículos possam garantir, ter uma segurança para os consumidores e todos esses defeitos serem saneados de maneira gratuita. Uma vez que é responsabilidade pelo código de consumidor que a montadora repare isso sem nenhum custo. E se os motoristas que estão nos escutando tiverem alguma curiosidade, se o seu veículo tem algum recall pendente, é só entrar no portal de serviços do Denatran, digitar o seu chassi, que ele vai poder conferir se existe algum recall aberto. E aí é só marcar com a sua montadora. É, Elmer, a gente vai ver agora participações pelas redes sociais. Twitter do Palácio do Planalto. Vamos dar uma olhada aqui. O NoganFB. Pelo Arroba Planalto, ele faz a seguinte pergunta. Existem dados reais do quanto o farol aceso está salvando vidas? Bom, vamos lá. O farol aceso, ele parte de um princípio de que um objeto que ele é visto de uma maneira mais luminosa, ele é mais visto. Ou seja, ele consegue ser visto com um tempo muito menor e com isso aumenta o tempo de reação do passageiro, do motorista. A lei do farol, ela foi uma lei federal. Ela realmente pegou em todo o Brasil. A gente vê as pessoas saindo de casa, ligando o seu farol, não só por uma questão de lei, não só por uma questão de fiscalização, mas porque realmente acreditaram nessa política pública. E a própria Polícia Rodoviária Federal fez uma estatística nas férias de 2016 para 2017 e constatou que houve uma queda brutal dos acidentes e uma das principais causas foi a lei do farol nas rodovias. Bom, você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que é uma parceria da NBR com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E hoje temos a presença do diretor do Denatran, Elmer Vicenzi. Lembrando que o programa também está sendo transmitido pela página do Facebook do Ministério das Cidades. Bom, como é que vai ser essa história da sinalização sonora para o deficiente visual que vai ser uniformizada, vai ser padronizada em todo o país? Qual a importância dessa iniciativa? Bom, a sinalização semafórica é um mecanismo de orientação do pedestre, dos veículos no trânsito. E a questão de trazer a adaptação para o deficiente visual, ela dá uma maior segurança para todos, uma autonomia para todas as pessoas. E a gente percebe a necessidade disso quando a gente vê uma pesquisa do Ministério da Saúde de que de 7 milhões de pessoas com alguma deficiência visual no país, cerca de 16% tem uma deficiência visual grave ou muito grave. Então a gente verificou que no país não existia uma padronização da sinalização sonora. de norte a sul, cada ente utilizava um tipo de alerta diferenciado. E isso dificulta a educação do deficiente visual que quando não sabe o que seguir, como localizar, uma vez que cada região do país adotava uma maneira diferente. Então agora a gente vem padronizar isso para que haja um modo único em todo o país e que todos os deficientes visuais possam efetivamente localizar, possam saber quando o farol está fechado, está aberto e quando ele pode atravessar com segurança. E como é que vai ser essa implementação? Qual vai ser o papel dos municípios e dos estados e também do governo federal? Bom, todos os proprietários de via, não importando se é federal, estadual ou municipal, eles têm que se adaptar até 31 de dezembro de 2019. Mas até, nada impede que essa adaptação seja feita até agora. O sinal sonoro vai ser ativado segurando aquele botão, a botoeira, por mais de 3 segundos. E a partir do momento que a sinalização estiver verde para o pedestre, vai ser emitido um bip, o qual ele começa fraco e ao final, quando for fechando o sinal na sua temporização, o bip vai diminuindo de espaço de tempo para saber que o seu tempo para travessia está se encerrando. Bom, a gente, quando pensa em trânsito, sempre o foco principal é o motorista, mas a gente sabe que tem o pedestre, tem o ciclista, enfim. E o pedestre e o ciclista, eles também têm um papel a desempenhar no trânsito. Inclusive, eles estão sujeitos à multa. Eu queria que você explicasse. Existe essa regra, essa possibilidade do pedestre e do ciclista pagarem multa. Isso foi regulamentado tem pouco tempo. Eu queria que você explicasse para a gente. Cara, vamos lá. O trânsito é um dos espaços mais democráticos que a gente tem no país. E começa essa integração desde que a pessoa nasce, quando ela sai da maternidade, que ela sai ali do carro como passageiro, depois quando ela vai avançando nas idades como pedestre, como ciclista. E o Código de Trânsito, desde 1997, já prevê uma série de regras para o pedestre, para o ciclista. E, no caso de não obedecer essas regras, existem algumas multas. Uma vez que os próprios pedestres, os próprios ciclistas, eles geram comportamentos de riscos e que não são desejados. Não só para a sua vida, para a vida dos demais. E o importante é cessar esse comportamento de risco. Então, essas infrações previstas na lei federal, desde 1997, não tinham sido regulamentadas. Então, o Conselho Nacional de Trânsito vem regulamentar a maneira de aplicar essas multas. Para pedestre, é metade da leve, 44 reais. Para ciclista, equivale a uma infração média, em torno de 130 reais. Só que o importante não é arrecadação. O importante é chamar a atenção do pedestre, é chamar a atenção do ciclista para os seus deveres. Mostrar que eles também têm um papel fundamental em toda a segurança do trânsito. Educativo, acima de tudo, né? Com certeza. A fiscalização é secundária. A arrecadação é extra-orçamentária, não é objetivo. É educação. Bom, a gente tem uma pergunta agora do Facebook. Veio pelo Facebook do Ministério das Cidades. A Carla Clara diz o seguinte. Bom dia. Quando sai a alteração da Resolução 168? Só esclarecendo, essa resolução trata do processo de formação e especialização de condutores no Brasil. Então, quando sai? Vamos lá. Essa realmente é uma ótima pergunta. Uma vez que o Conselho Nacional de Trânsito está trabalhando num novo processo de formação do condutor. No Brasil, a gente tem números que são realmente alarmantes. Quase 37 mil mortes no trânsito, 200 mil acidentes graves todo ano. E isso passa pela qualidade do condutor no trânsito. Então, o Conselho Nacional de Trânsito, junto com a sua Câmara Temática de Educação e Habilitação, ele está propondo uma nova reestruturação do processo de formação do condutor. Caminhamos o Brasil inteiro em audiências públicas, discutindo com a sociedade, escutando quais eram os anseios, quais eram as críticas. Compilamos e agora estamos finalizando a análise jurídica de todas essas sugestões para poder colocar em votação no Conselho Nacional de Trânsito e oferecer para a população. Bom, vamos voltar a falar um pouquinho sobre a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica. Goiás é o estado que está desenvolvendo o primeiro. O motorista precisa ter pressa para trocar a sua carteira? Não, pelo contrário. A Carteira Nacional de Habilitação vem só facilitar a vida do cidadão. O cidadão não precisa correr para trocar, é só esperar a data do seu vencimento. Agora, se ele quiser tirar e já tiver a sua carteira com o QR Code, como a gente falou no começo, ela vai estar disponível para o cidadão, uma vez que a Carteira Nacional de Habilitação ela confere uma das grandes facilidades que é a portabilidade. Hoje em dia a gente consegue esquecer a carteira, mas a gente não esquece o celular. Então o celular estando junto sempre com a gente, a gente vai estar com o nosso documento que não é só de habilitação de veículo, mas também um documento de identificação civil. Uma vez que o Código de Trânsito, que é uma lei federal, ele confere a Carteira Nacional de Habilitação a prerrogativa de se valer como documento de identidade. E aqui, Carlos, eu queria pedir licença para trazer algumas questões que sempre nos é muito perguntado. Em viagens para o Mercosul, que às vezes a gente não precisa estar com o nosso passaporte, eu posso usar a Carteira Nacional de Habilitação? Eu vou poder usar a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica? Não. A Carteira Nacional de Habilitação não vale para você viajar para países como Argentina, Paraguai, Uruguai. O documento para você viajar é a sua carteira de identidade, é o seu RG, é o seu passaporte. E isso é fruto de uma decisão do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, é a decisão 14 de 2011. E uma outra pergunta que muito nos é indagado é Eu posso usar minha Carteira de Habilitação para dirigir lá fora? Bom, o Brasil é signatário da Convenção de Viena sobre Trânsito. A Convenção de Viena sobre Trânsito, ela confere a prerrogativa de reconhecimento entre os países que são signatários do seu documento nacional. Então existem diversos países, são mais de 100 países, que o brasileiro pode levar a sua Carteira Nacional de Habilitação para dirigir. Contudo, a gente sempre deixa o alerta. Vai viajar? Faça a sua permissão internacional para dirigir. Uma vez que esse documento é o documento em que vai ser traduzido para a língua de cada país e ela pode ser retirada hoje em qualquer departamento estadual de trânsito, os DETRANS, e aí a pessoa vai estar com uma segurança jurídica muito maior para poder viajar. Bom, a gente está falando, né, carteira de celular, carteira de habilitação no celular. Vale lembrar que dirigir usando o celular, essa é uma combinação perigosa, que além de dar multa, oferece risco, né? Com certeza. Usar o celular, ela é um dos três fatores que mais causa acidente, juntamente com excesso de velocidade e bebida. Aí é uma questão de atitude. Vai dirigir? Não fica ansioso para pegar o celular. Deixa o celular de lado, responder a mensagem depois, que é um descuido. É um segundo que a sua vida, a vida, e você pode colocar em risco também a vida do seu compatriota e do seu concidadão. Tá certo. Então, agradeço a participação de Elmer Vicenzi, diretor do DENATRAN, Departamento Nacional do Trânsito. Muito obrigada pelas suas explicações e pela sua presença aqui hoje. Imagina, é um prazer e estamos sempre à disposição. Agradeço, então, sua participação mais uma vez. E agradecemos também a todos que nos acompanharam pela TVNBR, pela Rede Nacional de Rádio e pelas redes sociais. Você pode rever o programa no canal da TVNBR no YouTube. E o áudio completo também vai estar disponível no site www.redenacionalderadio.com.br. Lembrando que as perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas à Assessoria de Comunicação Social do DENATRAN. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho